Nós falamos aqui da unidade básica de saúde da Nova Caxias. A UBS, na realidade três profissionais da UBS foram vítimas de assalto. Dois assaltantes chegaram aqui em frente à UBS, ou seja, abordaram ali o vigia reclamando, dizendo que eles reclamando que estavam querendo fazer um curativo e estavam segurando uma das partes do corpo que passaria por essa intervenção aqui dentro da UBS. No entanto, nesse momento o vigia foi rendido e levado para dentro da UBS e duas técnicas da UBS e também um vacinador também foram surpreendidos por eles dentro da unidade e eles levaram dois aparelhos de telefonia celular. Os dois bandidos, os dois assaltantes, estavam em uma motocicleta preta e eles depois tomaram rumo ignorado. Somente um deles estava armado e eles conseguiram praticar essa ação criminosa aqui na unidade básica de saúde da Nova Caxias. O caso foi registrado no terceiro distrito policial aqui no bairro Coab. Deram notícia exatamente as pessoas que foram vítimas desse assalto e agora a polícia investiga para tentar localizar esses dois indivíduos. Outras informações em nossa programação, Júlio Massilva, com imagens de Júnior Viana para o Jornal da Guanaré. Tchau. 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 Tchau.